Jafar? Oh, a princesa? Jafar, estou preso! Como poderei servi-la? Os guardas prenderam um rapaz no mercado, sob as tuas ordens! Oh, o seu pai encarregou-me de manter a ordem ágrava! Esse rapaz é um criminoso! Qual foi o crime dele? Não consigo respirar, Jafar! Ora, repitar a princesa, é claro! Jafar, senhor! Ele não me raptou, eu é que fugi! Oh, céus! Mas que erro terrivelmente atroz! Se eu tivesse sabido... O que queres dizer? Infelizmente, a sentença do rapaz já foi executada! Que sentença? Morte! Por decapitação! Não! Eu lamento muitíssimo, princesa! Como pudeste! Então, como correu? Acho que ela aceitou... Muito bem! A culpa foi minha, Rajah! Não cheguei a saber o nome dele! Não cheguei a saber o nome dele! Não queira o nome dele! Obrigado.